Para tudo que é bomba, o episódio número 7 de Minhas Aventuras com o Superman trouxe revelações catastróficas e talvez até com consequências gigantescas para esse novo universo, quem sabe, será que é um universo? Dessas animações meio C.L.1? Vem comigo que a gente vai debater aqui os acontecimentos, cara Pra que rumo essa série tá indo? Vem comigo Fala galera, beleza? Bom, se você tá acompanhando toda essa aventura aí, dessa nova série animada do Superman estilo anime você precisa se manter antenado, não é mesmo? E óbvio, pra você ficar sempre aceso, já sabe, segue o princesa Bom, o episódio número 7 de Minhas Aventuras com o Superman foi inacreditável ele trouxe várias referências, trouxe um vilão muito grande, né, um vilão de grande peso aí da DC que consegue viajar por várias dimensões, um Mr. Split, que é um anãozinho, um duendizinho maldito e com ele veio várias referências nós tivemos ali menções a personagens da Sociedade da Justiça, tivemos uma cena que aparece o Elmo do Naboo, né tivemos uma cena também bem nostálgica dele estalando os dedos e mudando a forma ali do Clark Kent mostrando as várias versões de Superman, homenageando aí a animação dos anos 70, animação dos anos 90 animação dos anos 2000, que a gente cresceu assistindo aquele Superman de Liga da Justiça Sem Limites, da série animada, você lembra? Pois é, tudo isso foi referenciado nesse episódio e mais, o roteiro mostrou pra gente que existe uma liga ali de várias Lois Lanes do multiverso que se uniram pra combater as versões malignas do Superman que aparentemente não tem uma ou duas não, meu amigo tá lotado, tá cheio de Superman malvado aí destruindo o mundo e qual é a função delas? deter eles, né, ou também deter os possíveis Clark Kent que possam se tornar um Superman maligno, né que possa destruir mundos, ninguém quer mundo nenhum sendo destruído, acabando e no final do episódio, vemos a Lois com um órgão tecnológico que mostra pra elas outras realidades e esses Supermans destruindo vários mundos ali tivemos a referência do Superman com o traje preto destruindo o mundo o Ultraman, né, aquela versão dele da Terra 2 também destruindo outros mundos até a referência de Injustice ali, né, pra quem conhece e algumas outras versões desconhecidas do personagem causando terror, matando todo mundo mas uma pergunta que não quer calar, será que essa versão do Superman vai ser maligna? bom, eu particularmente acredito que não e vou trazer alguns fatos aqui que podem até estragar a sua experiência porque eu gosto de teoria, cara então eu tô assistindo um negócio, eu vou ligando minha cabeça, eu vou ligando os pontos e eu admito que até eu, às vezes, fui meio poxa, já desvendeu o negócio, por que eu vou continuar assistindo? eu continuo assistindo porque eu gosto mas eu crio várias teorias Invencível galera, pra quem assistiu a animação da Amazon, né, do Invencível, Invencible também é baseado em história em quadrinhos, sabe que o negócio é pesado e ali a gente tem uma referência, né, uma homenagem do Omni-Man sendo a versão maligna do Superman a história dele é praticamente a mesma do super-homem que se conhece a diferença é que ele veio pra terra mais adulto, né e construiu uma família aqui e tal só que os Viltrunitas, né, que é a raça dele na verdade eles colonizam planetas então eles vão pra lá pra matar todo mundo entendeu? e pegar aquele planeta pra eles o que eu senti ali nos primeiros episódios de Minhas Aventuras com Superman foi justamente essa origem alienígena ser mostrada com um certo cuidado às vezes até com medo os próprios satiristas fizeram esse propósito, né os pais de Superman tem medo ele mesmo tem medo, né porque sempre que ele toca nesse assunto ou sempre que ele vai fazer algo revelador, né dessa origem desconhecida dele acontece uma coisa ruim no episódio 2, quando ele ganha seu trade ele interage já adulto com o Jor-El seu pai, né na verdade o holograma tendo visões ali de sua origem que ele foi mandado pra terra e etc porém, ele se sente um pouco aquado pela forma como o Jor-El fala na língua criptoniana parece que ele é mais agressivo parece que ele não consegue demonstrar então ele precisa mostrar já que Clark não conhece dessa língua antiga, né ele não viveu em Krypton ele viveu aqui na terra mas o que é mostrado a ele é só destruição é só caos como Krypton foi destruído mas na verdade ninguém sabe o que aconteceu nas entrelinhas mas fato é que no episódio 1 quando nos apresentam a versão mais jovem do Clark ele interagindo ali com sua nave descobrindo suas origens aparece em várias formas geométricas ao seu redor e de repente surge o holograma ali do Jor-El ele interage, né no episódio 2 isso repete novamente ali quando ele desenterra a nave ele fica um pouco assustado que é uma coisa bem interessante ele fala pra sua mãe e entra a Marta o mãe esse negócio aqui tá maior do que a última vez o que tá acontecendo? algo que parece a nave Kryptoniana dele está se expandindo e novamente aquelas formas geométricas se aproximam e ficam em volta dele e logo após surge uma luz ele é transportado pra baixo ele vai pra dentro da nave e rola aquela cena do traje de suas origens e tudo mais nesse mesmo episódio ele tem um confronto com a curto-circuito quando ela manifesta seus poderes e começa a entrar em colapso porque parece que os poderes dela são incontroláveis ele vai pra perto dela abraça ela pra tentar absorver os poderes e quando encosta assim nas costas tem ali de novo material geométrico muito suspeito parecido com o mesmo material que existe na sua nave Kryptoniana e mais quando ele encosta naquele objeto ele começa a ter várias visões visões de nave saindo de portais dimensionais assim no espaço começando a destruir planetas guerras intergalácticas então raciocine comigo ele só conhece a destruição do seu planeta ao tocar esse objeto ele teve visões de civilizações sendo destruídas ele não sabe qual é o seu dever aqui na Terra não consegue comunicar com o holograma de seu pai porque não conhece da língua antiga então só resta uma solução e eu sei qual que é acredito que eles queiram sim fazer uma readaptação de invencível para a história original de Superman porque a história de Krypton é moldável e já teve várias origens com o passar do tempo a gente teve a origem do filme do Homem de Aço por exemplo a civilização entrou em colapso e ali por conta de seus líderes ignorantes o mundo se colapsou eles deixaram a biodiversidade de lado e morreram temos também origens clássicas como o sol vermelho engolindo o planeta Krypton temos também outras versões que o núcleo do planeta se tornou estável e colapsou temos várias outras origens mas já passou pela sua cabeça que nessa animação eles podem ter pegado o melhor de todas essas origens de Kryptons diferentes e colocado como a origem principal nessa série se Krypton é uma sociedade extremamente evoluída ela vai chegar no ponto que vai colonizar outros planetas vai causar discórdia vai ter ali um massacre eles vão dominar outros mundos e a partir disso eles podem ter extraído tantos recursos naturais do próprio planeta que ele entrou em colapso e ele morreu e talvez as motivações desse holograma do Zoréu que tem suas emoções seja justamente essa poxa vamos mandar nosso filho para um planeta que lá ele vai ser poderoso vai ter o sol amarelo ele vai ser casca grossa ali ele pode colonizar aquele planeta e construir uma nova Krypton então na verdade a inteligência artificial ali do Zoréu pode ter esse intuito tanto quanto a sua versão original porque a versão de holograma dele tem seus sentimentos porque se colocando no lugar desse personagem é possível chegar a uma conclusão Krypton está sendo destruída eu sou Joriel eu mando meu filho para a terra Kalel para colonizar aquele planeta lá ele tem a luz do sol amarelo ele vai ser super poderoso nossa civilização está sendo destruída assim ele vai colonizar aquele planeta e vai restaurar uma nova Krypton e futuramente nós Kryptonianos continuaremos colonizando outros planetas e agora mais poderosos do que nunca a mesma ideologia do General Zod em Homem de Aço vê se não parece um pouco com a origem do Omni-Man se não parece um pouco com o Invencível eu particularmente compro muito essa ideia e acredito que realmente isso possa acontecer não seria uma origem tão ruim assim e traria justamente esse Superman tendo a responsabilidade de trazer esperança para nós humanos seria um enredo perfeito universo compartilhado animado bom outra coisa também que para mim é extremamente plausível é que além de todas as outras referências de multiverso fomos apresentados ao elmo do Nabu por exemplo ali presente no museu do Senhor Destino um dos personagens mais famosos e queridos e também poderosos do universo descendo quesito magia seria muito interessante já inserir esses personagens na série de Superman e desenvolvê-los separadamente assim como Blood Heaven a cidade do Asa Noturna foi mencionada em episódios passados e também você não acha um pouco suspeito já introduzindo ali no segundo episódio a Força-Tarefa X o Esquadrão Suicida e colocando justamente Superman lutando contra o Exterminador o Exterminador não é um vilão do Superman ele não bate de frente porque fala sério não tem graça tudo bem que o cara ele é militar e tal ele tem táticas e equipamentos mas ele não é o super-humano o Miracuru ali no máximo vai dar um tapinha na cara do Superman mas não vai ser capaz de derrubar o cara então será que a gente vai ter outras séries a serem desenvolvidas dando mais profundidade a esses personagens dando ganchos para eles serem desenvolvidos mais à frente será que é uma possível a aparição do Batman citar a Blood Heaven colocar o Exterminador ou até do Arqueiro Verde eu torço muito para que isso aconteça porque tanto o traço da animação o roteiro e as histórias que estão fazendo por episódios cara está sendo muito melhor do que a maioria dos filmes super-heróis que tem lançados e digo não só da DC digo da Marvel também das duas para mim uma série com 20 minutinhos de episódio está dando banho de água fria nesses filmes de 3 horas de duração mas eu não posso me aprofundar nisso porque esse é meu lado fanboy do negócio mas aí você concorda comigo? deixa aqui nos comentários bom galera espero que tenham gostado desse formato de vídeo que eu falo de teorias pretendo trazer mais além de animações de super-heróis de alguns filmes também pô eu sou o cara que estou assistindo ali eu vou bolando um monte de teoria e acaba que eu não falo para ninguém preciso fazer um vídeo e esqueço que eu tenho isso na cabeça então eu vou continuar trazendo mais teorias para vocês beleza? não esquece de seguir o Princesa para ficar antenado nos conteúdos de cultura nerd e claro deixa aqui nos comentários se você gostou dessa teoria se você tem outra teoria melhor do que a minha qualquer forma de participação aqui nesse canal é válida beleza? tchau tchau e até a próxima